Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Andei um pouco sumido, mas hoje estou de volta. E vou mostrar pra vocês cantores que se candidataram a deputado e não conseguiram se eleger. Porém, nesse meio teve um aí que conseguiu se eleger e com bastante voto. Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no alcinho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, olha o canal Emerson Easley falando de política. Eu mesmo particularmente sou um cara que eu não me ligo muito em política. Só vou lá mesmo fazer o básico, quer voltar e tudo mais. Não entendo muito bem desse assunto, deixar bem claro aí pra vocês. O primeiro cantor que eu resolvi mostrar é Hermínio Félix do Bonde do Serrote. Hermínio aí, ele se candidatou a deputado, porém não conseguiu se eleger. Segundo o cantor, em um agradecimento lá no seu perfil oficial no Instagram, ele falou que teve 5.454 votos, mas não foi o suficiente aí pra ele se eleger. E aí, o que é que vocês acharam? Vocês acham que Hermínio Félix merecia ganhar como deputado? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é Chicão dos Teclados. Chicão aí que cresceu bastante nesses últimos meses aí e veio a crescimento muito grande. Porém, ele resolveu se candidatar a deputado, se eu não me engano muito bem, foi deputado federal. E Chicão dos Teclados teve 2.009 votos, ou seja, teve menos votos do que Hermínio Félix do Bonde do Serrote. Mas enfim, o que é que vocês acharam aí da candidatura de Chicão dos Teclados? Você acha que Chicão merecia ter um espaço ali dentro da política? O que é que vocês acham mesmo, rapaziada, de Chicão concorrer aí a um cargo dentro dessas eleições? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é muito importante. Vai comentando aí desses cantores qual que vocês acham que merecia ganhar ou não ganhar. O outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é um cantor de forró, que é Tajino Godinho. Ele também se candidatou aí a deputado, porém não conseguiu se eleger. Muito complicado, né? Tajino Godinho é um dos grandes cantores de forró e tem história dentro do nosso movimento. Algumas pessoas queriam que ele tivesse ganhado, mas infelizmente o povo em si, né? Porque quem manda é o povo, né, velho? Querendo ou não, o povo é que vota e o povo não quis aí que Tajino se elegesse. O outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é Igor Canário. Igor Canário, que já foi vereador em Salvador, já foi também deputado. Ele tentou se eleger novamente, porém dessa vez o Canário aí não conseguiu se eleger como deputado. As pessoas não quiseram aí que ele continuasse aí mais alguns tempos no Senado lá, sei lá. Mas enfim, rapaziada, vou deixar pra vocês aí um pouco do desabafo de Igor Canário. Bom dia com Jesus, sem Jesus nem tente. Pai nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daria, de perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. Não deixeis cair tentação, mas livrai do mal. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom dia com Jesus, bom dia pra você, bom dia pra mim. Ah, é mais um dia. Queria agradecer a todas as pessoas que sempre confiaram em mim e nunca vão deixar de confiar. Queria agradecer a todos os meus seguidores, a toda a minha nação canariana. E tenho que falar também que nada muda. A vida continua, o progresso continua. A vida continua, o canário não está morto. Na vida a gente perde, a gente ganha. E é isso, eu acho que a missão foi cumprida. É isso que importa. Não roubei o povo. Entende? Não me misturei nessas falcatruas. Enfim, não vou falar mais de porra de política aqui nessa parada, não. Só quero dizer que a vida não acaba, o mundo não acaba e a vida continua. Entendeu? Pra você que é canariano, sempre será canariano. Vem comigo, continua comigo, porque vai ter CD novo, vai ter DVD novo. Vai ter música nova, clipe novo. Tome ele assunto. Vamos embora. Bom dia com Jesus. Olha lá, fé no pai, sempre. A luz. Quem tem luz própria, nunca vai andar no escuro. Pois é, rapaziada. Porém, dentro desses cantores aí, teve um cantor baiano que conseguiu se eleger. E eu mesmo, particularmente, se eu morasse na Bahia, eu votaria nele, que é pancadinha. Eu gosto muito dele, velho. Ele conseguiu se eleger. Por que eu gosto de pancadinha? Porque eu acompanho a carreira dele há bastante tempo. E eu vejo que ele... Quer dizer, eu vejo que ele posta nas redes sociais aí o que ele faz pelo povo, né, velho. Porque a rede social hoje, querendo ou não, vale muito. E ele era, se eu não me engano, ele era vereador ali de Itabuna e agora ele conseguiu aí se eleger como deputado. Ou seja, nesse mandato dele aí, com certeza, ele fez um trabalho muito bom. Que ele se elegeu com uma quantidade de votos muito boa. E a galera fez uma festança em Itabuna aí ao saber que o cantor foi eleito. Eu achei isso muito interessante. E a pancadinha, muito sucesso pra ele aí nesses anos que ele vai governar aí uma boa parte da Bahia. Mas enfim, rapaziada, deixa eu ver o que vocês acharam aí de pancadinha ter ganhado aí como deputado. O outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é Ed City. Ed City, que é cantor de pagode baiano, assim como Igor Canário. Ele que, sem sombra de dúvida, queria ganhar pra defender o povo da comunidade, o povo da favela. Mas infelizmente, Ed City também, ele não conseguiu se eleger como deputado. Mas deixa aqui embaixo o comentário, se você morasse em Salvador, você votaria aí em Ed City, pois seu comentário ali é super importante. O outro cantor é Amado Edilson. Ele que é, se eu não me engano, cantor de vaquejada. Porém, não conseguiu se eleger também. Foi um cantor assim que eu não vi muito falar. Nem o Amado Edilson sendo deputado. Não vi falar muito. Assim como esses cantores, teve outros. Um, por exemplo, Cachorrão do Brega. Cachorrão do Brega também se candidatou aí pra ser deputado. Porém, ele não conseguiu se eleger. Algumas pessoas, eu acho que não, sei lá, complicado, velho. Mas deixa aqui nos comentários. Você votaria em Cachorrão do Brega, velho? Deixa aqui, pois seu comentário é super importante. Vale lembrar também que até esse certo momento, Cachorrão nem se pronunciou sobre isso. Agradecer as pessoas que votaram nele. Quantas quantidades de... Ah, a quantidade de votos que ele teve e tudo mais. Também tivemos outros cantores aí que concorreram de outros estilos musicais. Como Gilbala. Velho, teve cantores pra caramba. Porém, desses aí que eu vi mesmo, assim por cima, que eu conheço. Que eu acompanho a carreira de perto. Só foi pancadinha aí que ele conseguiu aí se eleger como deputado. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje aí. Muito obrigado, Sance. E até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau.